O lateral-direito William, um dos pilares da lateral-direita da Raposa no Brasileirão, estendeu seu vínculo com o Cruzeiro por mais um ano. Seu novo contrato foi oficializado e registrado no Boletim Informativo Diário, SBID, o da CBF, garantindo sua permanência na equipe até dezembro de 2024, uma prorrogação em relação ao término previsto para o final deste ano. Durante o Brasileirão, a Raposa já havia iniciado os procedimentos para renovar o contrato do jogador de 28 anos, e agora, com a conclusão dos trâmites burocráticos, a extensão foi confirmada. A continuidade de William estava sujeita a cláusulas específicas em seu contrato, vinculadas à titularidade e ao número de partidas disputadas ao longo da temporada. Ele se destacou como um dos principais jogadores da equipe em 2023. Ao longo da temporada, William participou de 39 dos 51 jogos do Cruzeiro, sendo presença em 32 partidas do Campeonato Brasileiro, sendo titular em 37 delas. Seu desempenho inclui um gol marcado e quatro assistências, contribuindo significativamente para o time. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e torne-se membro para nos apoiar. Link para se tornar membro na descrição.